Boa noite, meus lindos, minhas lindas. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Gente, para os meus lindões e as minhas lindonas aí, já que já me conhecem, eu leio os comentários de vocês, tá? Tenho lido, eu leio e adoro ler os comentários de vocês, eu vejo que vocês estão interagindo comigo, isso é muito bacana. Não esqueça de deixar o seu likezinho, já agora, já antes de começar, tá? Senão depois vocês acabam esquecendo. Gente, com o tempo, você aprende que estar com alguém, só porque esse alguém lhe oferece um bom futuro, um bom futuro quer dizer, tem dinheiro, tem tudo, significa, não é porque essa pessoa lhe oferece um bom futuro, significa que você mais cedo ou mais tarde irá querer voltar ao passado. Contém, você se dará conta que casar só porque está sozinho ou sozinho é uma clara advertência de que o seu matrimônio será um fracasso. Contém, você compreende que só quem é capaz de lhe amar com seus defeitos, sem pretender mudar nada em você, Ele é o único que é capaz de fazer você feliz como você deseja. Contém, você lhe dará conta, você se dará conta de que se você está ao lado de uma pessoa só pra não ficar sozinho ou sozinha, Contém, com certeza, uma hora você vai desejar voltar a vê-lo, voltar atrás. Contém, você se dará conta de que os amigos verdadeiros valem mais do que qualquer montante de dinheiro. Com o tempo, você entende que os verdadeiros amigos se contam nos dedos e que aquele que não luta para os ter, mais cedo ou mais tarde, se verá rodeado unicamente de amizades falsas. Com o tempo, você aprende que as palavras ditas no momento de raiva podem continuar a magoar a quem você disse durante uma vida toda. Com o tempo, você aprende que desculpar a todos o fazem, mas perdoar só as almas grandes conseguem. Com o tempo, você compreende que se você feriu muito um amigo, provavelmente a amizade jamais será a mesma. Com o tempo, você se dará conta de que cada experiência de vida com cada pessoa é irrepetível. Não tem, não dá pra repetir duas vezes. Com o tempo, você aprende a tentar perdoar. Ou perdi o perdão, ou dizer que ama, dizer que sente falta, dizer que precisa dizer que você quer ser amigo dessa pessoa. É lamentável que às vezes nós só nos damos conta quando essa pessoa está junto de um caixão. Aí, deixa de fazer sentido tudo isso que você tem pra dizer, tudo isso que você queria ter sonhado, tudo isso que você queria estar com aquela pessoa, dizer, viver, aprender com ela. Por isso, recorde sempre essas palavras, o homem torna-se velho muito rápido. O homem aqui que nós estamos dizendo, gente, é o homem e a mulher, tá? O homem for um ser humano, tá? O homem se torna mais velho muito rápido. Então, vamos pensar, gente, que tudo que nós queremos fazer, nós vamos fazer com uma pessoa em vida. Enquanto você tem tempo, enquanto você tem isso no teu coração, enquanto é cedo. As nossas, as minhas lindas, os meus lindos. Se você pensa em se casar com alguém só porque ele tem dinheiro, porque ele pode te dar uma condição de vida maravilhosa, não vale a pena. Vale a pena você ser feliz. O homem ou a mulher que vai te fazer feliz em matrimônio é aquela que te aceita com seus defeitos do jeito que você é. É aquela que te aceita do jeito que você é sem precisar mudar nada em você. Simplesmente, ela te aceita e o ponto. Então, essa é a pessoa perfeita. E é essa pessoa que você vai querer passar o resto da vida. Não escolhe as pessoas pelo que ela tem. E caso você distratou algum amigo, tente voltar enquanto é tema. Antes que não haja mais tema. Vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos vocês. Até o próximo vídeo.